A hora de preparar sua casa para o final do ano com muita economia é agora! Aproveite! Misturador de mesa monocomando para cozinha cromado, R$ 119,90. Parafusadeira furadeira bateria Bonder, R$ 249,90. Porcelanato A, 73 por 73, R$ 48,90 o metro quadrado. Parcelem até 12 vezes sem juros no cartão Nichelle. A hora é agora na Nichelle, nas lojas, no site ou no AX. Tudo pra casa, perto da sua casa. O que é isso?